Mãe, eu já tô pronta pra ir sambar no bloquinho. Mas você sabe sambar, minha filha? Oh, sabe sambar. Mas sambar sim, Priscilinha, sem exagero. Sem exagero, desse jeitinho. Tô aí, tô aí, tô aí, tô aí. Pediu pra parar, para o rir. Ai, Priscilinha, já tá vindo. Sopa direito, Tchonga Bonga!